Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos falar aqui de uma declaração do Jim Ryan E é uma declaração que eu confesso que eu fiquei assustado quando eu vi Porque, vamos lá, eu sempre falei que as empresas, que a Sony tinha que ser agressiva Mas não é desse jeito, não é você diminuir e menosprezar a concorrência É simplesmente você ser agressivo de parar com essa mania de Ah, somos amiguinhos, nós amamos, olha aí, a compra da Activision Blizzard gerando uma briga E gerando essas declarações, que sim, essas declarações foram vazadas Ele não veio a público falar isso, e jamais ele vai falar que falou Mas vazaram, enfim, né? Então o que acontece? São declarações que preocupam, cara De uma Sony que pode voltar a ser arrogante E eu não gosto muito disso não Vamos dar uma olhada aí na matéria Nada, um Feliz Natal pra todo mundo aí Espero que tudo tenha corrido bem pra todo mundo aí Todo mundo esteja com saúde, que se comeu bastante Enfim Vamos lá Olha só Não vejo o Xbox Game Pass como concorrente Pois a Sony vendeu mais PlayStation 5 em dois anos Do que eles conseguiram com o assinante nos últimos anos Isso foi dito pelo próprio Jim Ryan Se eu da Sony Mas é complicado Parece que a situação está passando dos limites E de acordo com as novas informações compartilhadas pelo Insider Game Via Tom Henderson Esse cara aí O cara que vaza tudo As informações do cara são certeiras Jim Ryan Jim Ryan, CEO da Sony Não vê o Xbox Game Pass como concorrente Tá, olha só Já vou responder aqui a primeira coisa que Não tem sentido isso aqui Porque a Sony proíbe Os jogos de chegarem lá no Xbox Game Pass Cara, isso aí é contrato Não vem com esse mimimi de que Ah, ela está Ela está aí prejudicando os jogadores E as empresas são assim, cara Elas querem ganhar dinheiro Dane-se a gente que é o consumidor A Sony quer saber dos consumidores dela Ela está cagando e andando para quem é do Xbox Entendeu? Isso aí é normal Tá Assim como deve ter lá na Microsoft Também algo do tipo que ainda não foi revelado Fontes do Tom Henderson Alegam que ouviram isso Após uma sessão de perguntas e respostas Com o funcionário No início deste mês Onde ele falou sobre a concorrência do mercado Né Se fosse assim Ele não estaria preocupado dos jogos Chegarem lá do COD Mesmo sendo multiplataforma Chegar ao Xbox Game Pass Querendo ou não Ia tirar uma parte do público Da galera do Playstation Não que a galera ia vender o Playstation Mas poderia comprar o Xbox Eles iam perder vendas Né Quem vai pagar? 70 dólares Ou vai jogar ali por 10 dólares? É Acho que é 10 dólares mensais Eu não lembro quanto é que é Mas enfim Passando para o preço daqui Quem é que vai Pagar em um valor no jogo 350 reais Ao invés de 200 e pouco anual Para já ter ali Além do COD Outros jogos futuramente Que vão chegar, né Então não faz sentido Essa declaração dele aqui Abre aspas aqui Quando consideramos o Game Pass Parece estar diminuindo Números do Game Pass Quando consideramos o Game Pass Vendemos mais Playstation 5 Em 2 anos Do que eles conseguirem assinantes Em 6 a 7 anos Temos pouco mais de 50 milhões De assinantes E eles estão na casa dos 20 Mas ainda há mais trabalho A fazer para aumentar Esses números Disse Jim Ryan Fecha aspas Vamos continuar aqui Esse comentário polêmico Do CEO da Sony Surge logo agora Com a Sony Tentando de todas as maneiras Evitar que a compra Da Activision Blizzard Seja aprovada De qualquer maneira Tais informações Fornecidas aqui São apenas rumores E nada disso Foi confirmado E cara Não vai ser Não vai ser Convenhamos Esses vazamentos Que acontecem Perguntas Entrevistas internas Não vaza Assim Não serão Não é que não vaza Vazaram Mas não serão confirmadas Pelo cara Agora resta saber Exatamente Qual o verdadeiro plano Do Jim Ryan Se o Xbox Game Pass Não é o concorrente Quem seria? Ó A gente sabe aqui Que eu critico Diversas vezes O Xbox Game Pass E tal Eu falo que atrapalha A qualidade dos jogos E cara Atrapalha Vai ter que me provar Muito ao contrário Muito Muito ao contrário Que não Ah mas tem o Forza Dita mais um Tem o Guias Dita mais um Talvez vocês falem Reilo Tá e agora Qual vai ser o próximo Porque até agora Tirando esses principais Eu não vi Um Um Que eu possa chegar E falar assim Esse jogo é do mesmo nível Do Forza Horizon Esse outro jogo É do mesmo nível Do Guias Não tem Não tem Você pode gostar Ah mas eu gostei Mais do que do Guias Aí é problema seu Gosto pessoal Falo de aspectos técnicos Gráficos Entendeu Essas paradas assim E tal Entendeu Você vê que o investimento É diferenciado Né E por mais que eu faça as críticas Eu também tenho que elogiar Porque a Microsoft Ela sangra Você pode falar que não Mas ela sangra Para trazer Esse tipo de benefício Aos jogadores do Xbox O que ela perde De vendas O que ela perde De vendas Para trazer um jogo Do tamanho Do Forza Do Halo Do Guias Que tem investimento grande Apesar do Halo Tá aí Cagadão Mas teve investimento gigante Fora os multiplataformas Que ela deve fazer Acordos milionários Para trazer aqueles jogos Day One Porque a empresa vai falar assim Olha só Eu vou levar o jogo Day One Para o seu serviço Mas eu vou perder vendas Quanto vocês vão me pagar Para ter o meu jogo No Day One No seu serviço A Microsoft tem que pagar Não é de graça Então ela sangra muito dinheiro Ela tem dinheiro aí Eu cheat infinito Praticamente Então assim Ela sangra Por vocês Do Xbox E também pela galera do PC Que também tem aí O benefício De usar o Game Pair Então querendo ou não Isso tem que ser muito elogiado Pela Microsoft O sacrifício Que ela faz Para trazer esses jogos Para você Sejam jogos Que estejam com as qualidades Duvidosas ou não Mas ela atrai Ela perde vendas Para caramba Por causa de Jim Raya Falando isso Soa como arrogante Soa como algo Que preocupa Essa arrogância Que a Sony Às vezes tem Em algumas gerações O que eu falei Você tem que ser agressivo Sim Mas agressivo No sentido de Trabalhar para ter mais Seus jogos Entendeu Fazer investimentos Você não tem como Fazer o investimento Que a Microsoft faz Faça em estúdios menores A médio Longo prazo Você vai ter os resultados E a Sony Conquistou esses resultados Com o passar de anos Décadas Entendeu Então assim É Esse tipo de declaração Aqui Cara É no mínimo Com uma arrogância Muito grande E eu espero Que isso aqui Cara Não se repita Eu não gosto Do Jim Raya Diga-se de passagem É um cara Que eu não sou fã Ele Eu gostei Quando ele fez aquela declaração Pegou o Phil Spencer Na mentira Dura Dura Mesmo Foi lá E desmascarou O cara Não Você está mentindo Deu aquele supapo Brutal Na cara Do maluco Só que assim Tem que ser agressivo Nesse tipo De situação E não desdenhar De um serviço Que querendo ou não Cara Para muitos Para mim não é Mas para muitos É o melhor serviço Que tem no mercado Principalmente por trazer Os jogos da Microsoft Day One É isso que a galera Fala aqui Que é o grande diferencial Como se eu tivesse vontade De jogar todos os jogos Da Sony No lançamento Porque nem a todos Esse ano Foi uma exceção Cara Porque só teve Coisa grande Realmente Você acha que eu Comprei a Gravity Rush No lançamento Ou eu jogaria No lançamento Se saísse na Plus Não cara Entendeu Então assim Eu espero que Essa Eu vou tratar isso Como algo verdadeiro Apesar de ele não Vai confirmar Que isso é verdade Mas eu Eu espero que Isso aqui Não se repita E não se Tipo assim Que não Contamine Os outros Funcionários Os outros Cabeça grande Da Sony A gente sabe Que no passado A Sony se perdeu Com uma arrogância Muito grande Né Quem lembra Daquele episódio De se você quiser Ter um Playstation 3 Que você tenha Mais um emprego Que você trabalha Em dois lugares Entendeu E não é assim Cara Que as coisas funcionam Então eu espero Que eles mudem Nesse quesito Aí Entendeu Porque ficou Preocupante Isso aí Virou algo Que Eu Sinceramente Não gostei O que vocês acharam Dessa declaração Do Jim Ryan Pegou pesado Pra vocês Tem que ser assim mesmo Tem que deslinhar Do serviço Da concorrente Tem que esculachar Comenta embaixo No vídeo Aí Eu Tenho a minha opinião Que eu acabei de dar Né Não sei Aí vai ter uma galera Mais inflamada Que eu sei que vai concordar Mas assim O Game Pass Dando uma opinião Que eu não Dei essa opinião ainda Né Se eu considero ele Um concorrente Como ele falou Que não é Né Não vê o Game Pass Como concorrente Cara Sim É um concorrente Né As pessoas Vão estar tentadas A comprar um Xbox Um Series S Que é barato Assinar o serviço Que é mais barato A anuidade Do que o preço De um jogo Triple A No lançamento Né Querendo ou não Sony Tem o Scorn Tem uns jogos aí Uma meia dúzia De jogo doido Mas não teve nenhum First Party dela Então Isso aí realmente A Plus realmente Na minha opinião Engoliu O Xbox Game Pass Mas ainda assim É um serviço Que Sim cara É um É um serviço Que Assim Tem uma qualidade Imensa E sim Ele é um concorrente Sim Jim Ryan Não é tipo Tratar com desdenho Não cara Então Essa é a minha opinião Comenta embaixo No vídeo aí O que você acha Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus E mais uma vez Feliz Natal Pra todo mundo É nóis